Os lobos uivão, quando da lua cheio, os lobos uivão Pra aquela linda lua, a vida é um noturno, fica melhor Quando a lua está brilhando, fica mais claro Eu e não corre, meu futuro estou trilhando Eu dobro os meus joelhos e peço em oração Cuida da minha família, todos ao redor e guiar meu coração Meu coração, Deus, cuida de mim Obrigado por ter me guiado até aqui Meu coração, meu coração, meu Deus, lembrou de mim Obrigado por ter, obrigado, obrigado, obrigado Quando da lua cheio, os lobos uivão Pra aquela linda lua, quando da lua cheio, os lobos uivão Pra aquela linda lua, a vida é um noturno, fica melhor Quando a lua está brilhando, fica mais claro Eu e não corre, meu futuro estou trilhando Eu dobro os meus joelhos e peço em oração Cuida da minha família, todos ao redor e guiar meu coração Meu coração, Deus, cuida de mim Obrigado por ter me guiado até aqui Meu coração, meu coração, meu Deus, lembrou de mim Obrigado por ter, obrigado até aqui Quando da lua cheio, os lobos uivão Pra aquela linda lua, quando da lua cheio, os lobos uivão Pra aquela linda lua, a vida é um missionário A conquista, eu que me faltava, só não consigo trazer de volta Quem me amava, mas ela sabe que faz falta em algum lugar Em outra galáxia, não existe palavra, senão dá pra entender Me fazendo memória, querendo esquecer Na guerra não pode morrer, tem que lutar Tem que vencer, se for preciso morrer Somos alcateias, não paga pra ver Eu e você, imagina o poder Minha mãe, meu bem, querê o barraco Tá pronto, faltou você Aston Martin, Bugatti e McLaren É hoje, quem sobe? A bolsa da Nike Dizem que la coxa é Nike Quem patrocinou de campanha Primeira das top, mais valiosa Terra de Dior, propôs de no morte 195 bilhões de dólares Temos no bonde, tio Paco, tudo no fone Desapego com facilidade É o que mais me assusta de verdade Personalidade, sorri, meio a tempestade Não é pra quem é fraco, é pra quem viveu no barraco Vem com nós ou fica no fracasso Vem com nós ou fica no fracasso Quando da lua cheia, o flu, o suibão Pra aquela linda lua Quando da lua cheia, o flu, o suibão Pra aquela linda lua A vida é um novo, pra não ficar melhor Quando a lua está brilhando Fica mais claro, eu ir no corre E meu futuro, estou trilhando Eu dobro os meus joelhos E peço em oração Cuida da minha família Todos ao redor E guia meu coração Meu coração A Deus cuida de mim Obrigado por ter me guiado até aqui 20 e 23 Eu vou realizar Uma goma bem louca Sentido o Guarujá Juntar familiares Para festejar Falei minha mãe Se é que esse dia ia chegar 20 e 23 Virei revelação Pra bênção da família Um forte abraço pros irmãos Acredite em você Seja mais você Ande sempre certo Sem querer desmerecer Que no final de tudo Deus vai te honrar Acredite nos sonhos Que Deus vai te ajudar Tenha humildade Dobre em seu joelho Tenha perseverança Acredita meu parceiro Aqui é Alcateia É só lobo ligeiro Um brinde a saúde Pros parceiro verdadeiro Aqui é Alcateia É só lobo ligeiro Um brinde a saúde Tipo os parceiro verdadeiro O lua Mando da lua cheio O alfa O luiva Pra aquela linda lua Mando da lua cheio O frutos O luiva Pra aquela linda lua Pra aquela linda lua Salou 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 Amém.